Para o sexto leilão, leilão do lote F, linha de transmissão Pau Ferro Santa Rita 2, Paulo Alfonso 3, Zebu, subestação Santa Rita 2, localizada no estado da Paraíba, subestação Zebu, localizada no estado de Alagoas, e subestação Natal 3, em 230 KV, localizada no estado do Rio Grande do Norte. Não serão aceitas propostas que ofertarem para a receita anual permitida valores superiores a R$ 20.648.340,00 para o lote F. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote F. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote F. Dentro de dois minutos, encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o lote F. Oi? Obrigada. Obrigado. Dentro de um minuto, encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote F, senhores. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote F, senhores. 30 segundos. 15 segundos, senhores. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote F. 10 segundos, senhores. 5 segundos, senhores. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote F. Está encerrada a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote F. envelope entregue pela corretora CODEP, representando a Chesf, Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Valor de receita anual permitida, R$ 15.899.220,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora CODEP, representando a Chesf, Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Valor para receita anual permitida, R$ 15.899.220,00 ano. Em razão de haver apenas um envelope com valor de receita anual permitida válido, declaro fechado autógrafo de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica para a Chesf, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, representado pela corretora CODEP. Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta, afirma que seja homologado o resultado do leilão pela NEO. Em seguida, darei início ao leilão do lote G.